Música Vamos lá, vassana house! Isso mais! Estamos a terminar de organizar a mecança Essa pequina tem que ficar pronta dentro de uma semana para neste dezembro, estarmos a comemorar os prófides e depois... Fêmea, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Fêmea, essa é a casa dos memes. Alice, Shissano, Enoch e Max já tem quartos garandidos, como eles são casados. Tio Bula de Salesi vão dormir na sala, mas isso não é problema, Fêmea. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. E o mais importante não é o que o Mendoza está fazendo, são o que os membros do grupo VIP estão fazendo. Vassala, Vassala Family é para fazer história. Vassala, Vassala House! Vassala, Vassala, Vassala. Êêêêê! Suma! Estamos a terminar de organizar a piscina. Vassala, Vassala! Essa piscina tem que ficar pronta dentro de uma semana para neste dezembro. Estarmos a comemorar os prófides e depois... Tim helio Scent. Essa casa é só casa de trading.